Não há a crise a que se fala tanto no Brasil. Ninguém foi constrangido a reduzir o seu consumo. Eu reduzo o meu pessoalmente, que sempre fiz. Eu faço a minha racionalização permanentemente, até considero todos os brasileiros a fazê-lo também, mas ninguém foi compulsoriamente levado a reduzir o seu consumo de energia. E, portanto, existe energia elétrica suficiente para mais ser necessário no Brasil. O custo é elevado, mas o custo foi baixo durante muito tempo. O que está havendo no momento é um rearranjo, uma rearrumação dos preços que há muito tempo não se elevavam. Acumulou-se uma crise da venda de energia com as empresas quebradas, climática com um baixíssimo índice pluviométrico. Três anos seguidos, praticamente, com os baixos níveis de contenção de água nas barragens. E vivendo hoje a situação de bandeira vermelha, onde essas térmicas que foram contratadas lá atrás a preços muito elevados, sendo acionadas, a energia fica praticamente impraticável. É o pagar ao preço que é requerido, que é cobrado. Então, nesse sentido, para sair dessa crise, precisamos pensar novas alternativas. Precisamos repensar a matriz energética nacional.